E as quedas, a mim, dá a questão? Okay, so do you see it, na, you know? Yes, sir. The gamin-dari system, it was actually what it was, that in ancient times, when the Britishers were here, the gamin-dari system started. The gamin-dari system began, and the gamin-dari system began. o 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 Corrected Forests soil Forests soil or Exactly Mountain soil Lola Klaassoil K 기자 Qualcomm o qual o caso de que mais 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 indian council of research sorry agriculture and research indian council for agriculture and research indian council for agriculture and research indian council for agriculture indian council for agriculture o 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